Hey, eu consegui essa roupa super irada pra passar as férias aqui e agora estamos a caminho desse super cruzeiro! E eu usei a palavra super duas vezes em um intervalo de menos de 10 segundos. Mas aqui estamos nós, no SSN. E o Jimmy já tá aqui. Oh, Tails? Aí tá você. E aí, mano? Valeu pelo ticket, esse navio é enorme e é cheio de treinadores. O Blue tá aqui! Bonjour. Se não é o Tails e o Jimmy, eu não esperava encontrar os dois por aqui. Ei, Blue! Você tá tirando umas férias? Não exatamente. Eu fui convidado para a festa exclusiva de treinadores. Mas eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer lá. E eu consegui várias coisas lá também, então... Toma! Eu posso dar algumas pra vocês. Shell or Sable? Eu não faço ideia do que é isso. É um item de cura, ok. Mais importante... Vocês querem saber o que eu fiquei sabendo na festa? Vocês conhecem a Equipe Rocket, certo? Ah, sim. Eu já lutei contra eles antes. É sério? Você deve ter níveis de aço, garoto. Enfim, a questão é... A Equipe Rocket é um grupo perigoso e eles estão tentando usar os pokémons para deixá-los ricos. Eu devo investigar mais sobre eles, de verdade, mais tarde. E é melhor vocês dois tomarem cuidado daqui pra frente. Blue vazando. Cara... Ele é sensacional. Ele deveria ser o meu... O meu... O meu inimigo. Não é esse bosta do Jimmy, mas... Fazer o quê? Tudo bem. Eu ainda considero o Blue um rival, de certa maneira. Embora ele tenha sido legal com a gente aqui, nos dando uns itens, mas... Quanto você, cara? Ele só tá... Ele só é o cozinheiro que tá... Acho que isso é bem óbvio que o cara é o cozinheiro. Enfim, vamos focar aí em tentar explorar esse cruzeiro. Super demais e... Fazer umas coisas por aqui. Ok. Pikachu, você quer ver o que tem aqui? Eu também. Meu Deus do céu. Eu sou o rei do mundo. Legal. Sem essas piadas aqui. Você e o Pikachu olham para o... Horizonte. E o Pikachu parece super feliz. Só isso? Eu achei que alguma coisa realmente ia acontecer. Bom. Deixa eu ver se o Pikachu tem alguma coisa pra mim. Não? Legal. Devo ter visto coisas. Só... Um carinho. Pikachu, você merece. Oh. Ei, Tails. Aí está você. Tá vendo essas escadas aqui? Elas levam até a cabine do capitão. Ele pode te ensinar umas técnicas secretas. Se pedir a ele. Ele é bem famoso por elas. Embora... Ele pareça um pouco enjoado na hora que eu fui ver ele. Ei. Antes de se encontrar com ele. Que acha de vermos como você tem treinado seus pokémons? Hã? Oh. Uma batalha com você aqui no nav... Tudo bem. Eu aceito. Já faz um tempo que eu não tenho uma batalha com você. Você tem três pokémons agora. Você tinha três pokémons da última vez? Eu acho que tinha, não é? Um. Mas agora você tem... Eu não lembro de você ter um Pidgeotto antes. Talvez você tivesse um Pidgey. E agora você tem um Pidgeotto. Eu espero que eu não esteja errado agora. Mas eu tenho um Turnbull. E isso já deve dar um jeito no seu amiguinho voador aí. Vai lá. Pikachu, mostra pra ele. Nossa, cara. Hitkill. Sensacional o seu trabalho. Pikachu, muito obrigado pela colaboração. Vamos lá. Do que mais você é capaz, Jamie? Me mostra que você tem... Prova que você tem um pokémon bom. Pikachu pôr pro nível 23. Nada mal. E agora... Ele vai trazer o Eevee. Vamos continuar lutando. Afinal, o Pikachu contra a Eevee. Essa é a batalha canônica que eu quero manter aqui nessa série. É... Eevee, eu sinto muito. Você não vai aguentar muito com o Pikachu usando o Thunderbolt aqui. Ou talvez aguente. Nossa, eu achei que fosse dar muito mais dano do que realmente deu, mas... Seria engraçado se o pokémon alternativo fosse... O outro pokémon do rival fosse algum com fraqueza. A nossa propriedade... Seria super chato, eu sei, mas... Ao mesmo tempo... Será que ele vai usar uma Super Potion? Calma lá, vamos ver. Eu não vou arriscar, eu vou usar o Thunder Shock. Ele usou uma Super Potion. Ai, droga. Eu deveria ter ido pelo Thunderbolt de qualquer forma, mas eu não queria gastar muito da minha habilidade. Então eu achei que... Eu poderia arriscar pelo menos um pouquinho. Mas tudo bem. Nada que... Outro Thunderbolt... Já não faço serviço. Talvez um Thunderbolt e outro Choque do Trovão. Vamos ver quanto de dano isso vai dar. É, certo. Eu vou ter que usar outro Choque do Trovão e dessa vez... Não, pera. Eu posso... Eu posso ir direto pelo Thunderbolt. Eu não quero arriscar de jeito nenhum. Embora eu ache difícil dele usar outro Super Potion. É, ele não vai usar. Ele tá paralisado ali por cima. Toma aí o Swift! Já era pra você, Jimmy. O que você tem agora? Você... Tinha um... Qual era o nome do Pokémon? O Oddish, exatamente. Era esse que você tinha. Eu vou matar o Pikachu. Ele vai dar um jeito nesse Horus. Vai estragar essas plantinhas na cabeça dele. Mostra pra ele. Pikachu com o Thunderbolt. Mais uma vez, eu tô ficando com poucas cargas dele. É melhor isso servir e acertar. Oh, shit! Eu esqueço que contra o Oddish é mais eficiente eu usar o Charminian. É, agora com o Pikachu dormindo, sem dúvidas nenhuma de que é mais eficiente usar o Charminian. Então, vamos trocar para ele rapidamente e usar um pouco da utilidade com esse Amber agora. Que eu acho que eu ainda não usei desde que eu aprendi. Então, vai ser mais do que bem-vindo a mostrar a sua nova habilidade, Charminian. Razor Relief. Eu gosto dessa habilidade. Por algum motivo, nesse jogo ficou bem esquisita. Enfim. Amber! Acaba com isso, Charminian! Mostra pra ele... What the fuck? Isso é famoso... Mano, essa habilidade do Oddish é muito mais fogo do que esse teu Amber. E a do Oddish nem é fogo, é ácido. What the heck Amber é mais frouxo, cara? Olha isso! Quando você imagina um dragão cuspindo fogo, você não imagina isso. Você imagina isso do Oddish. Não esse Amber ridículo do Charminian. What the hell? Nossa, eu tô muito decepcionado agora, cara. Que habilidade mais feia. E eu tava elogiando todas as animações do jogo até agora. Bem, te derrotamos de qualquer jeito. É isso que importa. E ganhamos 1260 de dinheiro. Eu não sei como chamar esse dinheiro. Nada mal. Bom. Oh, Tails. Você ficou ainda mais forte. Ahm... Deixa pra lá. Isso foi legal. Enfim. Vai encontrar o capitão e mostra... E pede pra ele te ensinar essa técnica. Cara, eu acho que o Jimmy tá ficando chateado ou bolado que a gente tá vencendo ele nas batalhas. É o que parece, mas... Eu me sinto terrível. Esse enjoo acabou comigo. Você bateu nas costas do capitão. Aí, aí, velho amigo. Velhote. Muito obrigado. Me sinto um pouco melhor agora. Então... O que você quer comigo? Você quer aprender uma técnica secreta. Mas é claro, eu fico feliz em ensiná-la. Venha comigo. Hahaha. O cachorro parece mais do que pronto para aprender essa técnica também. Mas eu temo que ela só sirva para humanos. O que é isso? Você quer mesmo tentar aprendê-la não importa o que? Bem... Isso me surpreende. Eu tenho viajantes de todo mundo que pedem para ensinar essa técnica. Mas essa é a primeira vez que um pokémon quer aprendê-la também. Mas... Com esse espírito... Bem... Quem sou eu para dizer não? Eu irei ensinar minha técnica especial para esse seu Pikachu aí. Venha comigo, amiguinho. Agora... Observe atentamente. Wait, what? Foi isso? Ele ensinou o Kuntz para a gente desce... Eu realmente... Deveria ensinar mais. Usando o Kuntz agora o seu Pikachu pode te ajudar a passar por lugares difíceis. Você pode até testar. Isso mesmo. Que tal testar umas árvores de Vermilha? Agora eu acho que o SSL está pronto para zarpar. Isso pode ser um adeus por hora. Até a próxima vez que voltarmos para a cidade de Vermilha. Valeu, meu velho, por ensinar essa habilidade para o Pikachu de uma maneira super esquisita. Está melhor? É, eu acho que você está. Que legal, eu acho. Aprendemos Kuntz, uma habilidade super essencial. Mas eu não queria sair daqui, sério. Eu não sabia que a gente ia ter que sair. Eu achei que a gente ia realmente pegar uma viagem, mas... Isso não aconteceu no Yellow, então... Dificilmente isso ia acontecer aqui também. Então eu acho que só nos resta sair do navio. Estamos sendo expulsos. E no fim das contas a gente nem foi para a festa. Foi a mesma festa que o Blue foi chamado, né? A gente acabou não comparecendo. Nós só entramos no navio, chutamos as bundas de alguns treinadores... E só isso. Ok, pessoal. Esse vai ser o episódio por hoje. Eu sei que ele foi mais curto do que o de costume. Mas eu tenho realmente que terminar outras coisas para o canal. Estou preparando bastante coisa. E eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer elas. O tempo que eu deveria estar usando para fazê-las. Eu estou aqui gravando o Pokémon. Então, eu espero que vocês entendam. Esse episódio será um pouquinho mais curto. O Pikachu entende. Então, eu espero que vocês também entendam. Eu não vou pedir para vocês me apoiarem com o like. Porque eu sei. Esse episódio foi muito curto. E eu... Ah! O Pikachu está feliz de qualquer jeito. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. O Pikachu aprendeu a nova técnica. Chop Down. Ou Cut. Então, é um bom trabalho, amiguinho. Você aprendeu bastante nesse episódio. Foi bem útil. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon. Let's go, Pikachu! Aquele Pikachu, você merece esse abacaxi. Não!